MÚSICA 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 Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um episódio de Infamous Second Son Vamos tentar controlar este último bairro, talvez em 2 fases, porque parece-me ser muito grande Vou tentar fazer isto o mais brevemente possível, mais rápido Uou, 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 alguém está aqui a fazer mira em cima de mim, quando eu não estou pertinada Ora... O que é que tem mais? Oi Ora, antes de mais... PUM! Fez El Shweka Peak Ora apanha mais um fragmento, está-se bem Tu, queres amizade? Toma Queres a minha amizade Tu Câmera O Hercules Ahhh, sacana Estava em nada à espera Estes gajos do cimento é que me lixam todo Jesus, é que eu te recupero rapidamente Vamos tentar lixar aqui já o sniper Não fujas sniper amigo Não fujas Toma uma chibatada Ora, isto está Pimba Destruí aqui isto Olha aqui um gajo, olha aqui um gajo em cima de mim Toma, tu, pimba Não fujas amigo Toma umas bochecas Toma, incha Toma, incha, toma Porco, acho que matei dois Acho, não tenho a certeza que isto foi muito complicado Estou muitíssima da ação De pão aqui para o gajo Não, era fixe Buscar para cima, mas é Aqui em cima que estamos bem Ora, drenagem de fumo, não Antes de mais, andaste para baixo Exato Nice. Oh 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 oh. Jesus! Vocês não perdoam uma. Tá bem? Tu? Quem? Onde? Quando? A que horas? Já fostes. Tá sim senhor, aqui ele. PAU! Olá buche. Ok, temos muito fumo aqui, tá-se bem. Por isso vamos fazer assim. TAU! TAU! Ah, sacana! Estás lá para baixo? Então vai lá se olha. Toma! Vamos drenar então aqui este fumezito. Estamos no máximo. Vamos descer cá para baixo. E vamos... Apanhar aqui já isto. Que é para despachar. Boa! Já que posso ir lá para cima. E afimbrar isto. Toma! Incha! Pacheco! Eu refio e falho. Toma! Bola marangos! Queimei um gajo. Só que eu morro? Oh não. É um sniper que está queimei em cima de mim. Vou-lhe já afimbrar. Ok, morreu. Vamos apanhar o fumo. E também os fragmentos todos. Que puder. Assim à vista. Porque eu estou ceguinho. Um... Está aqui mais um fragmento. Bonito. Vamos lá ver se eu vejo nem todas as antenas. Agora aqui supostamente está uma antena. Aqui em frente está uma antena. Exato. Olha, tu já vais. Ih, que zero olho que eu sou. Não. Portanto. Menos uma antena. Ali à frente. Veio a segunda. Não? Não foi? É aqui. Mas claro. Agora sim. Veio a segunda. Foi? Algo que era padronar aqui. Exato. Fundo. Está cá. Quem deu? Muito bem. Temos já aqui um... Para drenar. Está cá mesmo em baixo. Acho eu. Estou assim meio saigueta mas barlável. Está aqui. Exatamente. Vamos rapidamente destruir as câmeras. Temos uma aqui. Está feito. Estou a ser observado. Deu pé. É bem verdade. Às vezes ele tem razão. Este ganda maluco tem razão. Esta câmera está aqui mesmo em cima de mim. Foi? Olha aqui um fragmento. A voar. Cá está. Deu pé. Consegui falhar. Este salto. Maravilhoso. Drenado. Já limpa as carmelas. Tu. Apanha aí. Tu. Foi. Polícia. Também vai. Porque eu não gosto de policias. Nunca gostei. Não vai ser agora. Uau. Os policias estão a ser lixotes. Jesus. Está muito longe. Agora o policia está mais próximo. Vai já. Não vale a pena correr. Pum. Toma. Incha para seco. Fostes. Ah sim. Eu era teu amigo. Nem contigo na troca e tudo. Ora. Vamos drenar aqui o fumo. Que é para poder mandar estes porcos. Ixi. Chaval. Que explosão. Temos muito fumo para drenar agora. Olha. Ficou assentado. O carro explodiu. Mas ficou assentado. Ficou bonito. Ficou bonito. Vamos. Vamos. Drenar também aqui. Ora. Está aqui mais uma câmara. Sim senhora. Aproveitar aqui e drenar mais este pouquinho fundo. Temos o nosso primeiro grafite. Aqui da zona. Muito próximo. Está já ali. Como podem ver. Vamos fazer. E vamos nós. Fazer o nosso grafite. Olha. Isto é um gajo com uma faca. Viu de serem. É um gajo com uma faca. Olha. Parece-me chinês. Ok. Cozinheiro. Um sushi. Cozinheiro sushi. Muito bom. Por acaso tens. Muito bom sushi. Adoro. Ora. Fragmento estará onde? Cá em cima ou lá em baixo? Já se vai ver. Deve estar aqui para cima. Cheira-me estar mesmo aqui. Oh. Claro. Só não tinha. Um. Agora a mulher. Fragmento. Feito. Vem aqui este fumezinho. Muito bacana. Está ali o fragmento. Mais um. Feito. Vamos ver aqui no mapa. Ui. Tanta coisa boa para fazermos. Vamos então começar por aqui se calhar. Opa. 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 Está ali. Tô a ver. Não estou a acertar mas estou a ver. Ihhh chaval. Que jarulho que eu sou. Feito! Está aqui a camera. Ok. Câmera. Está debaixo da ponte a câmara Aqui um gajo A câmara estava debaixo da ponte Deixa eu ver novamente Um canto Deixa eu ver se aparece Não aparece ainda E porquê? Será que aqui aparece já? Ah, aqui já aparece Então se ela está debaixo da ponte Deve estar alguns para aquilo lá ao fundo Deixa eu ter um pouco de caminho correto E ah, está mesmo assim por cima de mim Aqui há alguns Não Jesus, está mesmo por cima da minha cabeça Como é que eu não estou a vê-lo? E agora? Não, isto não sou eu Então, está neste pilar Está ali Fonics, coisa mais simples Ora, continuemos Vamos Olha ali o fragmento Ah, quase te apanhava no ar Quase te apanhava no ar Boa Bonito Yes Brutal Este pulo foi bonito Bem, acho que esta camisola azul tem que estar de um prédio cinzente Será aquele? Não, camisola roxa Olha, prédio cinzente Camisola azul Não é este, não é este Camisola azul, prédio cinzente Ele estava aqui Não é nenhum destes Camisola azul, prédio cinzente Está ali É este Será-me que é este Ih, não era Mas era o monge é meio dele Tertidão absoluta Olha, é que eu acho Ah, a gente se quer derrotar Sim senhora, bonito Continuemos Aqui temos mais para aqui Vamos para aqui então É loucura mesmo Chaval, loucura total Ai, será que consigo? Ou não? Ah, consegui Brutal Não preciso Oi Bonito Não sei como é que fiz isto Mas foi bonito Dá cá Fragmento É meu Obrigado Olha, aqui acho que há mais fragmentos Vamos ver Exato Temos um triângulo De fragmentos Vamos então apanhar fragmentos Oh, aqui dentro de água Oh, se pode ter tudo Temos um fragmento Por isso Vamos já Apanhar este Ora, estava escondido Ah, pensei Temos aqui Mais um Tá ali, já o vi Boa Bonito Sou um profissional Disto E vamos agora correr ali Fazer O registro De som Aqui, cá está Para onde? Não é para este lado Será para este? Também não Não Trinta e tal Para este lado Oi, é para este Ah, tão Jesus Tem que começar a início Mas não Que malandro Tenho mesmo que começar a início Para aqui não é É para este lado direito Ok Muito bem Do lado direito Tem que ser por aqui assim Despertinho Zaca, tá Zaca, canta Fizeram experiências com várias habilidades Criam um alto visivelmente forte Fácil de treinar e versátil Foi mais difícil do que pode se imaginar Todas as habilidades de plantas e orgânicas Deixavam as pessoas desconfiadas O arame era demasiado difícil de controlar O papel não transmitia força e segurança O vidro foi um forte candidato Mas eventualmente provou ser difícil de dominar A habilidade de cimento de Agostino tornou-se na escolha mais óbvia Ela representava o teu bem Fazia sentido ser a habilidade dela a ser impunida em todos os tropas Muito bem Belo discurso aqui da gravação Eu firmarei aqui uns quantos por caminho Ora, vamos para aqui Temos aqui muita coisinha boa Mas antes de mais Deixa-me cá ver Se eu já posso fazer upgrades Upgrades, posso? Não Não há upgrades para mim? Não senhora Vou ignorar aqueles gajos Não me fizeram mal nenhum Então Este bairro vai ser um bairro demorante Mesmo muito fixe Ora Então Já ouço aquele barulhinho Que eu tanto adoro Ah tão Ah tão Belhota Agarra-te aqui Ah, o gajo não se quer agarrar Pronto, ok Muito bem Não Aqui em cima, exato Ok Vamos trepar ali então Para ali Que eu não vou Não sei porquê Que eu não vou Drenado Nice Está desbloqueada a missão Do bairro Confronto no bairro Está desbloqueado Podemos ligar a Apoquita da escura para a Marta Temos aqui algo Então Não era aqui Aqui é um polícia Sim, sim, sim E és tu que me obrigas Que estás pegando Mais um polícia Está aqui, olha É o agente de serodio Era o agente de serodio Ainda me likes Ora, então Continuamos Temos de ir Onde está A seta a apontar E vamos então O prédio O ar Ora Está aqui um voar Passou por baixo Ou por cima de mim Jesus Passou por mim Eu não o vejo Estranho Só se o gás Estava por baixo Se quer Está aqui por baixo Pois é Por cima de mim Que não tinha passado Trezinha absoluta E o outro também Claro, olha Que está claro Jesus Brutal Mais dois Belfragmentos Tumba, tumba, tumba Fostes Mais um fragmento Aqui para o pai Oh, alguém está a disparar contra mim Esta caguinha Pimba Canudo Tudo com elas porcos Jesus Até me do a mim Antes de Ah, boca Já fiz Olha, o policia O Shomoyna Já soltei o espírito Que estava dentro dele Espírito maligno Tenho calma É na boa É na boa Já fostes Vou roubar aqui Mais um Está ali O fragmento Exato Dá cá Já que estou com o combo Na massa Não, vou fazer o grafite já Não gostei nada O grafite Com licença Com licença Deixa passar Grafite Sacudir a lata Olha, isto é um pescador Dá-se mesmo a ver com um pescador Ou isso é Moisés Ou uma ou outra Vais ver Bonito É um pescador aí Ou então o Pai Natal Parece mais um Pai Natal Muito bem Isto tá Pescou Um Tyrannosaurus Agora, está aqui já Um coisa Também Um fragmento Dois Até Olha, isto está assim Tumba Too fast for you Ora, opa Opa Isso Está aqui, olha A correr e saltar Fragmente Superado Agora Agora vamos ver Quanto que é mais Ora, meus amigos Temos aqui Mais o que Só temos mais Este fragmento E depois já podemos Terminar O bairro Vamos Acelerar o passo Bora Delsin Vamos 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 Dá-me A impressão Que temos De ir Por cima Da ponte Está-se mesmo A ver Que é Para aqui Ora Isto está Como eu gosto Muito Uou Nice Excuse me Toma Toma Falhei Falhei E ora sim Que zerolho 45 fragmentos Vamos ver Então aqui O mapa Já deixámos De ter Algo para fazer Aqui Só nos falta Mesmo Aquela Bela Missão Vamos ver Se já posso Deslocar Uma coisa Por enquanto Nada Upgrades Nada Vamos Então Para a missão Do bairro E depois Provavelmente No próximo episódio Já vamos Ter A continuação Da história Está-se mesmo Ali A ver Está-me amolado Por isso Vamos Subir aqui Para controlar Mais um bairro Oi 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 Velhote Eu vou assistir Estou na Marta E está Olá Ligou para a linha De apoio Do DUP Quer comunicar Um incidente Com bioterroristas Meu Deus É um bioterrorista Muito ameaçador E incrivelmente Atraente Eu não me consigo Controlar Já vão a caminho E está E está Omba 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 Oi 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 Vai Preciso fazer assim Ah Jesus Superar aqui Uau Que esmanada Pumba Puxar aqui o fumo Ora este Subjugado Tumba Uau Toma Toma Porco Fost Tu Toma Jesus Onde é que vai já Vais prender-me Toma Ixa Pacheco Toma Ixa Toma Prova superada Bairro controlado Bem pessoal E foi isto Mais um belo episódio De Infamous Second Son Espero que tenham curtido Deixem o vosso like Favorito Partirem este vídeo Nas vossas redes sociais Com os vossos amigos Subscrevam o canal No Youtube Basta fazerem Youtube Barra CCCOB Bem como no Facebook E no Twitter Façam Barra CCCOB Que vão-me encontrar Subscrevam O canal Adicionem-me ao Facebook Adicionem-me ao Twitter Deixem os vossos belos comentários Os vosso belos feedback Que eu terei todo o prazer em responder Daqui é tudo CCCOB O Brennauto Fui filler E juegue Lucla BG D D D U D D D U D D D D D D D D D Tchau, 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 tchau